Música Pessoal, estou feliz, orgulhoso e honrado de ter participado do 5º Festival Gastronômico Caissara. Eu ver minha cozinha caissara representada em grande estilo, com grandes chefes, me deixa muito feliz e honrado. Muito obrigado, Secretária de Cultura e Turismo, Doutor Balbo. Muito obrigado, Prefeito Felipe Augusto. Um abraço. Música É a minha primeira vez. Quero dizer e agradecer a Prefeitura e ao Prefeito aí e a toda a equipe, achando o evento muito organizado. Muito obrigado pela oportunidade. Música